e aí gente tudo bom vídeo de hoje é o aplicativo do mês o aplicativo desse mês de maio é o foto laboratório de fotos é um aplicativo sensacional tem mais de 800 efeitos montagens e um dos efeitos que tá mais famoso agora é o do álbum do chalmentz o novo álbum é que ele lançou não sei se vocês acompanham assim o mundo da música mas essa foto aqui que é flores né saindo de dentro dele esse aplicativo tem um efeito que deixa a foto exatamente assim então é bem fácil você adiciona a foto e ele cria o efeito pra você e eu vou explicar tudo pra vocês agora bom eu tô aqui nesse ambiente diferente né é na sala da minha casa porque eu tô usando o notebook para poder falar um pouco do aplicativo explicar melhor pra vocês vou ler aqui o que tá escrito né na play store esse aplicativo é tanto para android quanto para ios e aqui tá deixe suas fotos ainda mais bonitas com mais de 800 lindas molduras efeitos filtros ou montagens o foto é um editor de fotos rápido divertido e fácil de usar você não precisa ser você não precisa ser um as da edição de fotos para deixar qualquer foto engraçada ou qualquer retrato maravilhoso escolha um filtro moldura ou montagem e depois escolha a imagem que deseja editar e pronto o fotolab fará todo o trabalho para você e ainda levará o crédito é então esse aplicativo é bem simples você só escolhe a foto e ele faz todo o processo para você tem muita vontade muito efeito legal tem alguns que são bem bregas eu confesso é mas ele tem muita coisa legal logo quando você entra tem os destaques tendências populares que são os efeitos que o pessoal mais usa né que tá em destaque mesmo esse das flores é um deles sempre aparece no topo é você escolhe uma foto a dica que eu dou para esse efeito por exemplo é tirar uma foto de frente e próximo não tão próximo porque ele faz um efeito que sobe um pouco as flores se não ele corta e deixa um pouco a foto torta mas que você vai fazer você escolhe uma foto mais de frente e aí ele vai fazer todo o processo para você no final ele tem uma marca d'água é tem a versão paga né que tira a marca d'água mas tem uma outra opção que é você assistir um anúncio de 30 segundos e ele tira a marca d'água para você então você vai clicar na marca d'água ele vai te dar a opção de pagar você fala agora não e aí ele vai te dar outra opção que é do anúncio de 30 segundos você assiste o anúncio e aí já tá liberado é um aplicativo bem simples eu vou deixar aqui algumas fotos de outros efeitos que eu gostei também esse floral é sensacional gente eu tô apaixonada por esse efeito minha foto ficou perfeita e é isso gente o aplicativo é bem simples é deixa aí nos comentários se você já conhece esse aplicativo deixa aí também alguma foto que você fez uma montagem pra eu poder ver qual né filtro qual efeito que você gostou mais mas é isso eu espero que tenham gostado se gostou clique em gostei se inscreva no canal se ainda não é inscrito compartilhe com seus amigos um beijo e até o próximo vídeo